Edu? Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Oh, você trouxe algo especial? É tudo um investimento, Ethan. Acredito que tenha sido um bom negócio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Obrigado pela sua compra Comida é vida Essa modificação pode ser feita num instante Hummm Tenha um bom dia Você realmente é turão? Hummm Mas eu enchi o saco desse papinho Hora de morrer Você tá ouvindo, né? Tem alguém te esperando As lágrimas É uma coisa que eu estou fazendo Eu vou dar pra mim Eu vou deixar Eu vou Não tô com tempo pra essa merda! Sai da frente! Sai da frente! Você realmente é durão. Mas eu enchi o saco desse papinho. Hora de morrer. Você tá ouvindo, né? Tem alguém te esperando? Tchau, tchau. 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 Que porra! Nada mal, nada mal, Winders! Você é persistente, mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho! Não! Não! Faltar! Maltosito! Cacete, de novo? Eu falo pra não se meter, Ethan. Tá atrapalhando. E você liga, Chris! Você matou minha esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Era a Miranda. O quê? Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim pra terminar o serviço. Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já tá difícil sem civis pra atrapalhar tudo. Por que a gente, Chris? Que porra tá acontecendo? Tá bom, Ethan. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Passa a chave inglesa. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o mofo. O mofo? Que nem na Louisiana. Puta merda! Eu achando que podia salvar a minha família. Não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Continua olhando. Rose, caralho, a gente tem que ir. Relaxa, meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha. Sem chance, Ethan. Sozinho, você não tem chance contra a Miranda. Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador, eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Juntos. Pode ter certeza. E quando eu achar a Miranda, vou acabar com ela. Tá bom, Ethan. Então pega isso e me faz um favor. Tenta não chamar atenção. Não tem mais foto. Tenta não chamar atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.